Fala aí galera, Victor Young aqui pra mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra trazer um comparativo bem legal pra vocês que é do Picopog versus o Micropog, esses dois pedais aí que vocês estão vendo aí na imagem agora e é isso aí, eu recebi o Picopog recentemente pra fazer uns testes e pra trazer um review aqui no canal e eu já resolvi fazer esse comparativo aí do clássico do Micropog, o Micropog eu uso o meu board então já recebi algumas perguntas lá no meu Instagram e até que tem um review aqui no YouTube do Picopog tá aparecendo aqui em cima e o link dele tá aqui na descrição do vídeo, então depois você pode assistir eu também tenho um review comparativo bem antigo do Micropog com o Nanopog um versus o outro então tá aqui, eu vou deixar aqui na descrição também pra você ver e eu resolvi fazer esse comparativo pra vocês verem, eu tenho o Micropog no meu board, gosto muito do Micropog e resolvi testar com o Pico pra vocês verem o que vocês acham, se decida aí ver se vale a pena pegar o menorzinho ou se fica com grande mesmo aí e é isso aí, vamos ver esse comparativo agora e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí